Mariana conta 6, Mariana conta 6, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é C, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 6, Mariana conta 6, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é C, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 6 Mariana conta 6